O programa Evangelho de Cristo, como tem feito já há algum tempo que vocês têm acompanhado. Então, convocamos novamente, espero que estejam conosco, que estaremos realizando mensagens bíblicas, orações e cânticos evangélicos. Você seja abençoado grandemente e que este ano de 2022 seja o melhor ano da sua vida, da nossa vida, do nosso programa. Com Deus, sob o comando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Gratos e pernautas, é com grande alegria que estamos juntos novamente para o programa Evangelho de Cristo. E hoje, uma missão especial para falar sobre o Dia dos Pais, para os pais e para os filhos. Dentro disso, nós queremos louvar a Deus. Lembrando que a responsabilidade do filho hoje é cuidar do seu pai, amar o seu pai, porque ele já deu a vida por vocês e está dando. E antes disso, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida, pela sua vida e pela vida do seu pai, pela vida da família. Graças a Deus, nós te louvamos, queremos te agradecer, oh Deus, pelas bênçãos de podermos falar às famílias, aos filhos, e particularmente agradecer ao Senhor pelos pais. Tome cada um desses senhores que se entregaram, e que agora está a responsabilidade maior, para educar os filhos, possam sentir a presença dos Espíritos em suas vidas. E particularmente a Deus, derrame a tão santa graça, que a família seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos como tema, então, o Dia dos Pais. E vamos ler o texto básico para a nossa meditação. Efésios capítulo 2, versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E sabe bem que aqui, o apóstolo Paulo, ele acrescenta essa referência com promessas, porque se refere ao primeiro mandamento, ou melhor, o mandamento de Deus, em que fala para honrar os pais, o pai e a mãe. E com uma promessa excelente. Mas que nós só iremos falar no final da mensagem. Fica conosco até o final da mensagem, você vai saber que promessa é essa. É o primeiro mandamento com promessa, que o apóstolo Paulo acrescenta. Então, louvamos por esta mensagem, por esta palavra. E você, fique atento, você que é filho, e você que é pai, também receba a orientação bíblica. Como participar, como proceder, mas, sobretudo, como agradecer a Deus. Vamos ouvir uma mensagem cantada, e logo após, estaremos prosseguindo nessa mensagem. Sei que os teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor, Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus de perto, E não de longe, Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Uma peça está funcionando ali não Uma peça está funcionando Então já te dá As últimas palavras Nós nos referimos É muito bom Ao filho lembrar De apresentar o seu pai Então nesse dia Os filhos que gostam dos pais Certamente Tenho já preparado Um presente É muito aprazível Para os pais O reconhecimento De que eles são amados E nesse dia eles são Homenageados Mas muito mais importante É que Honremos Cada dia Cada dia Procuramos Procuramos honrar O nosso pai Podemos tê-los E fazê-los de inúmeras maneiras A primeira delas diz Apóstolo Paulo Que é honra Teu pai E tua mãe Mas particularmente Quando referência aos pais Ao pai É um guardamento Com promessas Maravilhosas Então os filhos Então os filhos Podem honrar com seus pais Tratando com respeito Dando a ela O melhor lugar Na mesa No dia No dia a dia No sofá Ouvindo ao pai Com paciência Mas sobretudo Falando Com palavras Brandas Bondosas Carinhosas Não tem pai Que não gostaria De ter um filho Que o amasse Mas sobretudo O respeitasse E só bem Porque o pai Se nós fôssemos Falando O que tem feito Com o pai Com o pai Desde que você Nasceu Pequenino Se não houvesse O apoio do pai A boa vontade O carinho O amor do pai Certamente você Até não existiria Porque a mãe É muito sacrificada E o sustento O apoio O investimento O dia a dia É complicadíssimo Vemos muitas famílias Em que os filhos Realmente passam Grandes dificuldades Mas você tem um pai Que é zeloso Um pai que cuida De você E então Ainda existem Diversas outras maneiras Para você Agradecer A teu pai Louvar A teu pai Principalmente Quando você Ela está falando Você Ouça isso Com silêncio Ouça com paciência Porque Não é porque está idoso Que não tem O que acrescentar Pelo contrário Então a vida abundante Uma vida Que aprendeu Na prática A superá-los Que eu estou De vós Ao falar Com seu pai Sejam com Branco Com alegria Porque a palavra De Deus Ela nos afirma Em Provérbios Capítulo 30 Versículo 17 Os olhos Os olhos que zombam Do pai Corvos Corvos Do ribeiro Os arrancarão E os filhotes Da águia Os comerão Olha só a situação De uma palavra Que é providencial Para que o filho Entenda E olhar Para o pai Com brandura Com alegria Com prazer Com amor É uma palavra Tremenda Para que você Possa sentir O quanto Deus Ama Os seus filhos Nos amam A ponto de Fazer uma comparação Entre o pai Terreno E o pai celestial Jamais Deus Se deixa zombar Jamais Deus Se deixa Se escarnecer Porque Ele tem Todo o poder E o pai A semelhança De Deus Em seu lar Ele tem Autoridade Suficiente Porque ele Pagou um preço Desde a sua juventude Para te fazer Crescer Te dar o crescimento Saudável Cuidando Tomando As providências Necessárias Para que você Viva E tenha Uma vida Abundante Até o momento Que você Possa também Participar Ativamente No lar E as consequências De não Amá-lo Certamente Deus Está vendo E ele Em suas palavras Ele traz Muitas bênçãos Pelas promessas Pelas promessas Honra Teu pai Mas também Ele Chama atenção Para que você Possa Cuidar de seu pai Amar Mas os filhos Continuam Sempre honrando Dia a dia Cada dia Porque Sabemos A necessidade De você Ser amoroso Com seu pai Cuidar de seu pai E sobretudo Entender Buscar Entender Hoje em dia Os filhos Porque Estudam A parte Da mídia E outros assuntos E certamente O pai Não tem Acompanhado Eu tiro isso Por mim mesmo Apesar De eu Dedicar Os estudos E quando Chego no computador Aí tenho Dificuldade Mas eu tenho Uma netinha Que ela é uma graça Ela é uma benção Ela olha Fala Minha neta Por favor Aí ela Fala Vô Aperta Uma Uma tecla E Coloca Exatamente O que o avô Está querendo fazer Então observem Essa paciência É Fundamental Para demonstração Do carinho Necessário Porque Isso aí Não chega nem Ser uma retribuição Daquilo que o pai Faz Pai Doente Saia para Trabalho Para que você Pudesse Receber as Bençãos De ter As suas necessidades Superadas E sobretudo Quando chega Alcançado O pai Chega alcançado Ele Certamente Precisa Ser recebido Com carinho Com atenção E observem Então que Para o pai Não tem Tempo Fora de tempo Ele Qualquer Momento Que aconteça Alguma coisa Que o filho Ele está pronto A ajudá-lo A orientá-lo A acompanhá-lo A cuidá-lo Deve Diz Os filhos Observem Bem Esse dia É um dia De grande Ele cria De grande Prazer Para poder Levar A seu pai Aquela Benção Que você Como filho Dará Como demonstração Do seu carinho Observamos Também Queridos Jovens Concedamos Os nossos pais O devido Valor Que elas merecem Muitos pais Realmente Quando não recebem Um bom dia Para o pai Um abraço O que acontece? A total Despreocupação Para o pai E essa palavra Honra A seu pai É praticada Da forma Nas mínimas Coisas Já deve Aparecer Nas mínimas Coisas O abraço O carinho Dos filhos Isso já Traz ao coração Do pai A alegria Necessária Para ele Vencer Todas aquelas Dificuldades E sobretudo Se doar Como se tem feito Até agora Nós vamos ouvir Mais uma Mensagem Cantada Logo baixo Nós vamos falar Sobre Um ponto Especial Enfatizado Pelo Apóstolo Paulo Nesse texto De Efésios 6 De 1 a 4 Mas esta Aficionado Não 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 Nesse texto De Efésios 6 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 O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração O que é que está e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Não há nenhum outro meio que os filhos possam honrar o seu pai, a não ser pela obediência. Obedece a palavra, a ação, a prática fundamental, que pode fazer a alegria de seu pai, a bênção para seu pai. Os filhos, então, precisam honrar a seus pais e obedecer. Existem pequenos serviços que podem ser feitos pelos filhos menores para ajudar o pai. Por exemplo, limpar os sapatos do pai, estinéreo do pai, providenciar. Algo à medida que o pai chega. Eu, por exemplo, tive uma alegria imensa de participar ativamente do meu pai. Meu pai chegava com alegria, trazia doce, trazia balas. E dessas, eu vou dizer, mas para nós. Nós éramos garotos, já seis filhos garotos. Nós tínhamos mais, éramos onze na família. Mas nós, que éramos menores, recebíamos o pai já com alegria. Até porque ele trazia os chocolates, trazia os biscoitos. E nós, então, abraçávamos, recebíamos felizes. E ele, apesar de cansado, ele chegava, ele queria participar também na nossa recriação. Nós estávamos jogando bola, ou outra brincadeira, ele participava. Ele gostava de jogar bolita. Para nós era bola de gude, e ele participava conosco. Então, veja bem, muitos pais pensam que... Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá, quando o azeite e a farinha voltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus eleva consigo para orientação para os seus filhos Evidentemente, para serem honrados, eles também precisam, os pais Terem um procedimento digno de honra E ensinam a honrá-los Porque nós sabemos que existem muitos pais que chegam bêbados em casa Espanca a esposa, espanca a mãe Saber também É difícil honrar um pai briguento Um pai imoral Mais os pais Nesta mensagem Também é para que tenham responsabilidade Com o pai Porque a palavra de Deus nos diz para o pai ser É para ser e é o sacerdote da família Aquele que tem a orientação espiritual Aquele que tem a responsabilidade de dar O procedimento necessário É para ser e é o sacerdote da prática do viver Mas, sobretudo, garantir O pôr de cada dia O vestimento A roupa, a casa Mas, não somente isso Mas, também, louvar a Deus Agradecer a Deus Porque Ele é nosso Pai Celestial Diante desse meu dileto Internauta Que você possa receber de Deus Que você possa receber de Deus nesta hora A unção e a graça Que o Espírito Santo nos concede Para termos um discernimento Do que nós somos Como Pai A nossa responsabilidade É realmente de se doar E dar o melhor Para nossos filhos E para tantos costos precisos Da nossa participação Nossa juta Juntamente com a esposa Que é a nossa companheira Ela, certamente, se desdobra também Em todos os sentidos Porque nós temos exemplos clássicos De nossa esposa De nossa mãe Que sempre estiveram atentos A todos os momentos Da nossa vida E Deus abençoa Não somente Aos pais E as mães E sobretudo Aos filhos Essas obrigações Estão esquecidas Vemos nessa Modalidade Os jovens Pouquíssimos Respeitam as mulheres Mas a palavra de Deus Que é uma promessa Grandiosa Maravilhosa Para todos aqueles Que respeitam Os pais Pessoas idosas Elas já contribuíram Para o país Já contribuíram Para a família Para que pudessem ter Aquele momento Que eles se encontram Naquela idade Que eles se encontram A benção De ter Pelo menos A atenção Dos jovens Dos filhos Que compreendem A necessidade De ter Para que os pais A responsabilidade Também De amá-los Dentro disso Deus Oferece Uma benção Especial Para você Daqui a pouco Estaremos Falando Sobre essa benção Que Deus Tem para Conosco Quando nós Respondemos Com graça Nosso Pai Quando respeitamos Nossos Pai Quando honramos Nossos Pai Vamos ouvir mais uma mensagem Encantada E após Estaremos falando Sobre A continuidade Dessa mensagem Que hoje é Diretamente A você Filho Diretamente A você Pai Quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Se na escuridão da noite Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste A gente Todos os pais Os filhos Têm acesso na vida de Jesus Na vida familiar de Jesus Observe que Jesus Deixou mais belo exemplo e respeita e honra as suas pais. Durante a sua infância e a juventude, foi sujeito totalmente às ordens dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Nós vamos lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, a respeito de Jesus e a sua participação. Desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Você sabe bem esse versículo? Lucas 2, 51. Desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Veja só que essa é uma declaração maravilhosa, espantosa. Não havia discussão. O pai falava, a mãe falava, ele obedecia. Ele não fazia nenhuma contestação a respeito civil ou senhoria. Ele simplesmente obedecia. E essa forma grego, ela dá a conotação exata exata de que Jesus era habitualmente obediente. Ele tinha consigo esse hábito de obedecer ao pai e obedecer à mãe. Aquela palavra ele cumpria imediatamente. Deve ter esse meu diretor. Filho, essa obedecer não traz nenhum desonra para você. Pelo contrário, você fortalece seu caráter. O caráter de bom menino, um dia será um homem honrado também. E certamente receberá de seus filhos a bênção da obediência e da honra. E com isso, o filho vai se preparar com afinco para poder te dar um momento de grande honra. Eu, por exemplo, tenho dois netos. Desde pequeno, estivemos juntos. Eu dando todo o apoio. Os pais também. Pai e a mãe. E eles hoje são oficiais. Um da Marinha e o outro da Reinaldo. Jovem. Mas eles foram sempre obedientes. Estudiosos. Porque a vida do filho, os pais querem que eles se debiam com estudo para poder ter realmente sucesso na vida. Um sucesso qualquer. Mas um sucesso que ele possa, sim, engariar também as bênçãos e ter uma família. Que possa garantir o futuro. O futuro deles. E assim é que a palavra de Deus nos concede essa graça. Jesus Cristo, ele seguia sempre pelas palavras que ele aprendia dos pais. Ele recebia dos pais as instruções. Porque os pais eram pessoas dedicadas, piedosas, sobretudo obedientes a Deus. Pessoas que estavam sempre em comunhão com Deus. Maria, por exemplo, recebeu diretamente do anjo a graça e a promessa do Messias que ia nascer através de Maria. Isso é fundamental para que o filho também possa entender. Pais são agraciados e certamente essas bênçãos recaem sobre os filhos. Mas é necessário que os filhos, e o filho também, entendam que essa graça não é somente para ficar para ele. Será também distribuída. de retorno ao pai, de retorno à família futura. Vemos então que José, ele ensinou ao seu filho a profissão de cataria, de catimpeito. Porque José era um catimpeito. E Jesus aprendeu. Maria, por exemplo, não precisava ir todo ano para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Mas ela era obediente a Deus. E ela acima fazia. E o crescimento em sabedoria, em prática de trabalho, de Jesus era crescente. Como nos diz lá em Lucas 2,50 e 52. Que era um reflexo do relacionamento íntimo com os pais. e os pais estavam sempre ensinando o Espírito. E essa, lá em Lucas 2,4, indica o tamanho do ensinamento de Maria para com Jesus. Vemos que, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, o momento em que José ensina a Jesus Cristo o ofício do catimpeito. Embora a palavra de Deus, a partir dos 18 anos, não fala diretamente sobre a ação de Jesus para com os pais, mas sabemos que ele sempre honrou. O pai, a mãe, aponta. Na cruz, ele mostrou a João, um discípulo, era íntimo de Jesus, e mostrou que a mãe estava ali. Falou para a mãe dele que ela tinha um filho para quem ela não deixaria a mãe órfão. Isso significa que o cuidado que ele teve e tinha, ele até na hora da morte, com sua mãe, a ponto de não deixá-la tão triste pela passagem de Cristo, pela morte de Cristo, mas sabendo que Cristo iria ressuscitar, ela deixou, ele deixou, Jesus deixou um filho para Maria, João, o discípulo, que aprenderam de Cristo, que estava sempre com Cristo, e sabeu quanto Cristo amava a sua mãe. Você, meu amigo, filho, o objetivo da sua vida, qual é? É seguir os passos de seus pais, de seu pai em particular, sua profissão, se possível, o encaminhamento que ele, e concebe, evidentemente, um esforço grandioso, desde pequeno, para poder chegar no momento, sua idade adulta, ter a liberdade de ter também uma família feliz, e abençoada. nós podemos dizer que, como filhos tivemos também, são abençoados, até, até os 12 anos, no sentido de termos nosso pai, o meu pai, por exemplo, ele se sacrificar, muito, trabalhando, já de madrugada, no frigorífico, e ali, cedo, estava, para trazer, e dar a vida, que ele desejava para nós, e seus filhos. Para mim, especialmente, eu lembro muito bem, ele falava, você vai ser um doutor, e eu, sim, meu pai, você então precisa fazer o que? Estudar. Minha missão foi estudar, e estudava sempre. Então, com 12 anos, ele partiu, e eu estava com 12 anos, e ele faleceu. E tudo isso, a bênção, que ele me deixou, entusiasmo, da alegria, da dedicação, eu não poderia, ficar parado. Eu teria que cumprir, exatamente, e ser obediente, aquilo que ele, proporcionava, e certamente, iria acontecer. E eu, estudei, trabalhando, estudando, porque a vida, realmente, ficou mais difícil. Mas, com a graça de Deus, trabalhando, conseguimos conquistar, fazemos as provas da vida, de dessas, e alugamos chegar em nossa carreira, o máximo possível. O máximo possível. E agora, precisamos ser exemplos para nossos filhos, como pai. É, somente, sendo exemplo, para a prática do viver, é que nós pregamos, ensinamos, os filhos, a ver, que o esforço, e orientação dada, pelo pai, ela é merecedora, de honra. E a honra vem, quando o seu filho, também, demonstra, que, realiza, aquele que o pai, deseja que ele seja. Por isso, meu, amado, filho, merece o seu pai. Esforce o máximo para completar a obra que ele começou na sua vida. Já te deu um bom caminho da área. E vá agora, com o seu assistente, confiando exatamente naquilo que o seu pai tem se orientado para conquistar o melhor desta vida. E a conquista maior a nós é estar com Deus. É ter ouvido os conselhos do pai e da mãe. Eles eram crentes fiéis, abençoados, de tal forma que, hoje, nós somos pastores. Eu e meu irmão, nós somos gêmeos. Meu irmão é pastor em Campo Grande, na Bíblia do Sul. Também, a família é abençoada. E nós estamos aqui com a graça de Deus. Nossa esposa, vivemos 51 anos felizes da vida, fazendo trabalho, mas Deus, a própria Deus, levá-lo, o seu sentimento. Aí nós levamos a Deus, agradecemos, porque Ele nos proporcionou grandiosos momentos de alegria, de trabalho, na vida secular, nossos filhos, nossos netos. e ela agora está, certamente, no paraíso da Senhora. Mas ainda não falamos sobre a promessa de Deus para quem honra as pazes. Sabemos que isso é fundamental. Mas, daqui a pouco, nova pós, uma nova mensagem que é dada. Estaremos falando sobre as promessas maravilhosas de Deus. No mundo ainda existe Existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano Gostaria de estar Mais de todos os lugares O mais bonito e inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas Que tenham conforto Talvez uma encosta Com vista pro mar Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Do seu poder e amor profundo Eu posso estar Onde for Estou feliz Por me encontrar No melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde eu me encontro É ali onde eu me encontro Sagrada Ela é fundamental Para nos dar a organização A instrução A sabedoria Para que vivamos Feliz E abençoados E ter filhos abençoados Família abençoada É isso que Deus Deseja E sobretudo Ele nos concede Através das promessas Quando nós obedecemos O Pai Terrestre O Pai Terrestre Mas o Pai do céu O Pai Terrestre Tem participado Enviando a sua mensagem O Pai Terrestre A sede de carinho Eu sou a pastor O 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 pastor Ana Maria Da honremos a esse Deus que eu espero só quero melhor para a nossa vida vamos orar logo após estaremos interpretando a bênção pastoral para a vida do povo de Deus e para a sua vida em particular vamos orar ó Deus, te louvamos por esse dia dos pais tome cada pai em tuas mãos a Deus de tal forma que eles possam também através do discernimento da tua palavra honrar o teu nome, meu pai e ser um pai conforme as orientações bíblicas seja um homem honrado produza grandes bênçãos para a sua família para os seus filhos receba do Senhor a bênção de ter também vida abundante para a alegria da família a todos dos netos dos netos e tantos outros que venham mas sobretudo ó Deus derrame a tua santa graça para os filhos e honrem também que sejam agradecidos ao Senhor pela bênção do Pai que sejam agradecidos ao Senhor pela bênção da família da mãe e sobretudo ó Deus tenham aquela alegria de receber o Pai com grandes bênçãos abenço-nos também que sejam obedientes e sobretudo educados e seguindo a orientação bíblica jamais desviar do caminho do Senhor que adorce as nossas frutas abençoe também todos os brasileiros todas as famílias e aquelas famílias dos países que estão nós que estão interligados olhamos em nome de Jesus Amém e que o amor de Deus o Pai a graça salvadora de Cristo Jesus o Filho e as consolações do Espírito Santo do Senhor possa estar com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e em particular com esta emissora hoje e eternamente Amém Deus abençoe e até sábado em nome de Jesus Viver Tudo que a vida Tem pra te dar Saber, saber Que em qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar Da rota Acreditar no sorriso E não se dar Por vencido Querer Querer Mudar o mundo Ao seu redor Saber Saber Que muda por dentro Pode ser o melhor Yeah Fazer Fazer Estarei Aqui Aqui Vamos Vamos Amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Porque Estarei 22 No programa Evangelho de Cristo Óculos para perto Para longe Há algum tempo Que vocês têm Acompanhado Então Convocamos Então Convocamos novamente Para que estejam conosco Realizando Realizando mensagens Bíblicas Orações E cânticos evangélicos Você seja abençoado Grandemente E que este ano 2022 Seja o melhor ano da sua vida Da nossa vida Do nosso programa Com Deus Com Deus Sobre o comando Deus abençoe Em nome de Jesus Amém